Olá, estas são as últimas da campanha eleitoral americana. Eu sou Mayra de La Salette. A CNN diz que após meses de dúvidas, a imprensa começou a olhar o bilionário Donald Trump como favorito à nomeação pelos republicanos. No princípio, a sua campanha era considerada uma brincadeira e alguns analistas pensaram que ele não conseguiria ganhar nenhuma primária. Agora, após uma série de vitórias nas primárias republicanas, dizem os mesmos, só se não quiser é que perderá a nomeação. O The Guardian diz que isso não fez parar o senador republicano Ted Cruz de tentar posicionar-se como alternativa viável a Trump, dizendo sobre ele quem sabe o que ele faria como Presidenta, acrescentando que Trump não tem possibilidade contra um candidato democrata numa eleição geral. O Boston Herald diz que as eleições da super terça feira poderão ser a última hipótese para o candidato democrata Bernie Sanders. Acrescenta que um bom resultado nas mesmas pode dar-lhe delegados suficientes para prosseguir com a sua campanha. É tudo por hoje no voo a 60 eleições. Até à próxima! Música Música Música